E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal dessa vez trazendo aqui pra vocês mais 10 jogos offline para Android Eu espero que vocês curtam, deixa o like aqui embaixo, cara, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e vamos lá pessoal pro vídeo E pessoal, de extrema importância que vocês assistam o vídeo até o final pra poder conferir todos os jogos Temos aqui então pessoal em décimo lugar o game chamado Resident Gang Cassino Vamos lá então, continuar aqui pessoal pra vocês verem mais ou menos como que é o jogo Iniciamos aqui então pessoal, a gente pode mover aqui o nosso personagem como vocês podem ver aí Então vamos lá, vamos ver o que a gente vai ter que fazer, eu acho que a gente tem que atravessar Eita mano, os caras já chegaram, tô levando tiro aqui Bom, a gente tem que deter aqui esses vilões que apareceram pra poder assaltar aqui esse clube mano Então vamos lá ó, acabou de sair um cara, cadê o outro? Outro tá aqui atrás, aqui ó, a gente começa a bater aqui no cara pra poder deter e conseguir passar para a próxima fase Esse daí é o estilo do jogo cara, tem diversos locais aí, só que você tem que ir desbloqueando Pra poder tá jogando neles Então terminamos o jogo por aqui pessoal, vamos agora então para o nono lugar E no nono lugar pessoal, temos aqui o Street Fighter Alpha 3 cara É aquele mesmo esquema cara, você tem o emulador de PSP junto com a run do jogo Aqui tem diversos modos de jogo que você pode estar entrando como vocês podem ver Ahn, deixa eu ir aqui no Arcade Mod Aqui no modo Arcade a gente vai selecionar aqui o nosso personagem que a gente quer Deixa eu ver aqui qual eu posso usar mano Ahn, vou usar esse personagem aqui Então assim a gente vai jogando pessoal, é um jogo muito bom, é um jogo muito famoso também A gente tá levando sacode aqui do cara mano Eu prefiro o Karate King of Fighters mano, é a minha preferência Mas esse aqui também é um jogo muito bom de luta pra quem gosta de Street Fighter cara Enfim, terminando o jogo por aqui, vamos agora então pessoal para o oitavo lugar Em o oitavo lugar pessoal, temos o game chamado Free Kick Boss Vamos lá então, continuar, vou botar aqui Time Attack Que é um modo que eu curto pra caramba Aqui a gente pode selecionar a bola, aqui a gente pode selecionar a roupa do nosso personagem Deixa eu ver aqui qual roupa que eu posso escolher mano Vou escolher qualquer uma, só que a gente tem que comprar Então vou escolher essa vermelha aqui ó Boa, vamos ver a bola aqui Quais bolas que a gente pode escolher A partir daqui a gente tem que comprar Só tem as cores da bola que a gente pode mudar Mas vamos lá, vamos selecionar, vamos continuar aqui pra vocês verem como é que é o jogo Como é o modo Time Attack galera, a gente tem que fazer o máximo de gol possível Conseguir o máximo de pontuação em um minuto Então desliza pra cima pra poder tá aí chutando pro gol, como vocês podem ver Se a gente acertar, nessa marca amarela a gente ganha mais pontos Eita, já é rei feio aqui hein Mas enfim, é esse daí o show do jogo Pessoal, eu tô terminando ele por aqui Vamos para o sétimo lugar Em sétimo lugar pessoal, temos aqui o Ultra Fighting Bros Vamos lá então continuar aí pessoal Esse jogo aqui é um jogo super simples Tem o modo carreira, tem o modo versus E o modo free mode Vou colocar aqui no modo carreira, vamos continuar da parte onde a gente parou pessoal E funciona da seguinte forma A gente controla esse personagenzinho aqui A gente tem 3, digamos assim, 3 vidas aqui na nossa parte da esquerda A gente tem 3 vidas aqui da parte do nosso adversário O que a gente tem que fazer A gente tem que pressionar aqui o Ready E quando for pra poder atacar o nosso adversário A gente tem que pressionar exatamente quando a mira Tiver em cima dele cara Que assim a gente consegue pegar ele Consegue dar um dano nele pra poder tirar uma dessas vidas Vocês vão entender melhor quando eu começar aqui a jogar Então vamos lá ó Beleza, vou pressionar aqui ó Pressionei, soltei, acabei errando E a gente tem que acertar o nosso adversário aqui dessa forma Por exemplo aqui ó Consegui acertar, então acabei de dar um hit nele Olha lá, ele acabou de me dar um hit Porque ele foi um pouco mais alto Ó, consegui dar mais um hit Vamos ver se a gente consegue ganhar Boa Conseguimos aqui ganhar Então assim a gente passa para a próxima fase Então terminando o jogo por aqui Pessoal, vamos agora para o sexto lugar Em sexto lugar Selecionei aqui pra vocês o game chamado The King of Fighter 97 Um dos jogos que eu mais gosto aqui Dessa série de King of Fighter, né Vamos lá então Continuar Boa, vamos escolher aqui o nosso personagem Deixa eu ver aqui Vou escolher o modo Advanced Que é o modo que eu mais gosto também Vamos ver Iori Deixa eu escolher aqui Deixa eu ver como eu posso escolher O Joey Que eu gosto pra caramba E o Ralph, mano Esse jogo aqui é um jogo de fliperama Pra quem não conhece, mano Um jogo muito conhecido por fliperama Escolher aqui o Joey e o Ralph Boa Então vamos lá galera É um jogo aqui que tem um chefão no final Então você tem que jogar Até conseguir fechar o jogo com o seu trio Com três personagens no caso, né Bora Beleza A gente pode fazer aqui alguns especiais também Só que a gente tem que encher a nossa barrinha ali do canto Vamos lá Tentar encher nossa barrinha pra conseguir fazer um especial Vamos ver se a gente consegue, galera Boa, levando um hit aqui também Boa Aqui ó Vamos ver se a gente consegue fazer, ó Acabei de fazer um especial Então pessoal, esse daí é o jogo Então vamos agora para o quinto lugar Em quinto lugar temos aqui o game chamado Age of War Pessoal, lembrando que eu estou fazendo Soap jogos aqui, cara Sem conexão nenhuma com internet Beleza? Vamos lá então continuar Vou botar aqui o modo clássico Vou botar o modo normal Porque o modo médio já é difícil pra caramba, cara E o jogo é muito bacana Porque ele tem uma trilha sonora da hora, mano Uma trilha sonora que não enjoa Aqui tem a barrinha de vida aqui da nossa caverna Então a gente não pode deixar os nossos inimigos chegarem aqui E conseguir derrotar a nossa caverna Então o que a gente tem que fazer? A gente tem 175 de moeda A gente tem que vir aqui E conseguir botar alguns soldados aqui, ó Beleza, botei alguns soldados Vou botar aqui também um soldado um pouco especial Não, é melhor esperar um pouco Não, é melhor botar o soldado de uma vez Boa A gente tem que esperar que a gente vai ganhando experiência E com essa experiência o que a gente pode fazer? A gente pode melhorar Dar um upgrade, né Nessa nossa base aqui Pra poder estar suportando um pouco mais Aí desses inimigos, cara E você dando upgrade aqui na sua base Você consegue botar outros heróis aqui também, cara Que são bem mais fortes que esses Então assim a gente vai jogando, cara Um jogo super viciante Então terminando ele por aqui Vamos para o quarto lugar Em quarto lugar, pessoal Temos o game chamado Touch Green Skate 2 Um jogo de skate muito top aí Onde você controla o skate com o seu próprio dedo, cara Só que eu não sou muito bom aqui nesse jogo, mano Como vocês podem ver Mas tem gente que é viciada pra caramba aqui nesse jogo, cara Consegue jogar aí de boa Lá a gente tá deslizando Boa Conseguimos ali um pouco de pontuação Mas não é o suficiente, cara Olha lá, um skate destravado Vamos virar, vambora, vambora Esse jogo aqui tá gratuito Você pode baixar tranquilamente aí No seu Android Nossa, eu podia ter deixado, né, cara Boa Vira Eu já andei pra caramba de skate na minha vida, mano Só que aqui é muito difícil De você conseguir Controlar o seu skate Mas enfim Terminando o jogo por aqui Vamos agora, pessoal, para o terceiro lugar Em terceiro lugar temos aqui o Card Wars Pessoal, eu resolvi fazer um vídeo aqui desse jogo Porque, mano, o jogo tá gratuito Ele custava R$9,00, mano Ele tá gratuito, então corre lá no Goplay Pra poder baixar esse jogo Tem a segunda versão dele que já lançou Que foi gratuita, mas eu prefiro mil vezes a primeira versão Então baixa que vale muito a pena Vamos lá, então, no modo batalha Galera, esse jogo aqui Ele é baseado aí com os personagens, cara De horas de aventura Pra quem gosta aí Vale muito a pena Vamos lá, então Continuar aqui mais uma batalha Pra vocês verem como que é o jogo O bom desse jogo aqui Que ele é offline, cara Segundo a versão Como ela é gratuito Eu acho que precisa sim De conexão com a internet Vamos lá Coloquei ali as cartas do campo, né Pra gente começar a jogar Beleza O nosso inimigo, ele começa Então a vez dele Ele vai botar as cartas dele ali E a gente tem que conseguir derrotar O campo do nosso inimigo O campo, ele tem uma vida ali de 15, mano A pontuação é 15 Então em cada ataque a gente dá Dependendo do ataque da nossa carta A gente vai tirando os pontos ali Do campo Isso quando não tiver nenhum adversário ali na base Então, por exemplo Eu vou botar aqui, ó Vou botar esse daqui aqui Que assim eu já consigo atacar E tirar um pouco do campo dele Deixa eu ver aqui, ó Não, esse aqui não dá Vou ter que botar mais um desse daqui Boa Colocamos aqui, então Duas casas Então vamos lá pra batalha Então aqui na batalha A gente vai pressionar Aqui vamos tentar dar um ataque crítico Olha lá Foi um ótimo Beleza Vamos ver se a gente consegue um crítico Beleza Um ataque crítico vezes 2 Conseguimos ali ele tirar Mais ou menos 6 pontos ali Do nosso adversário Então assim a gente vai jogando, galera Então terminando ele por aqui Vamos para o segundo lugar Em segundo lugar Selecionei aqui pra vocês O jogo chamado Counter Terrorist Mano Um jogo muito bom Bem parecido com CSGO Pra quem curte aí CSGO de PC E galera Esse jogo aqui eu já cheguei a trazer Aqui no canal Muita gente gostou Então eu resolvi trazer novamente Porque ele é um jogo offline E o jogo funciona da seguinte forma Galera Deixa eu ver aqui onde eu tô Boa Vamos passar pra cá A gente tem que conseguir derrotar Os nossos inimigos A gente tem um mapa ali Pra conseguir ver Onde eles estão Então vamos passar pra cá Pra ver se a gente acha um por aqui E tem diversas fases Cara Tem como você jogar em outro mapa também Então é um jogo que vale muito a pena Vamos passar pra cá Ó Já tem gente aqui Então assim A gente vai atirando Pra poder matar Esses nossos inimigos Boa Consegui matar ele aqui E tem um cara Atrás de mim mano Cadê? Tem um cara aqui ó Tenho quase certeza Mas enfim galera Esse é o jogo do jogo Tô terminando ali por aqui Vamos para o primeiro lugar Em primeiro lugar pessoal Temos aqui o game Chamado Paranormal Territory Eu cheguei a trazer Uma gameplay desse jogo Acho que vocês devem tá Lembrado já Ó o carinha ali mano Cê é louco Ele sumiu Mas enfim Esse jogo aqui é um jogo de terror Muito top Onde a gente tem que achar Aí É a nossa esposa E o nosso filho Se liga só mano Boa Ela vai mudar aqui né Ela vai pra lá E assim a gente vai jogando Cara Jogo muito top Vale muito a pena jogar Mano O jogo tem uma trilha sonora Impressionante Cara Tem também um gráfico muito bom Então vale a pena pra caramba Aí vocês estarem Conferindo aqui Este game Eu cheguei a trazer uma gameplay Vou tá deixando aí na descrição Pra vocês verem Uma gameplay ficou top Pra caramba Enfim Esse foi o vídeo Se vocês curtiram Deixa o seu like Que é super importante Se inscrever Aí no canal Pra acompanhar Os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo galera Fui E aí E aí